A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero que da minha boca saiam palavras de edificação Quero ser em teus passos com a santificação Quero me encher de ti, me esvaziar de mim Dos teus pecados, maus pensamentos Quero me santificar e mais prequestar A Tua glória e o Teu amor que quero transbordar Meu desejo é que Tu pensas que eu te imenso Quero transbordar Tua luz quando eu andar em meio à escuridão Quero consagrar minha vida em total entrega e adoração Quero dedicar meus dons, meu tempo Pra Tua glorificação Quero que Seu exemplo de vida Seja minha motivação Quero me encher de ti, me esvaziar de mim Dos meus pecados, maus pensamentos Quero me encher de ti, me esvaziar de mim Quero me santificar e mais prequestar A Tua glória e o Teu amor que quero transbordar Meu desejo é que Tu cresça Que eu te me provar Meu desejo é que Tu cresça Meu desejo é que Tu cresça Quero me encher de ti, me esvaziar de mim Dos meus pecados, maus pensamentos Eu te olhei Quero te sentir em tudo Quero me encher de ti, me esvaziar de mim Qual é que Tu cresça Quero me encher de ti, me esvaziar de mim Eu acreditei, eu acreditei Quase